Ai meu Deus do céu, não tô valendo nada Como a minha carne anda fraca, nossa Se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai meu Deus do céu, não tô valendo nada Como a minha carne anda fraca, nossa Se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Amor, minha namorada Pra fazer uma merda com ela na rola Essa morena hoje resolveu sair de casa Tô todozinho da mais top da galáxia Tirando onda, rebolando na minha tenda De sair curtinho, de tio e o avião Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer no banheiro Ai eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, a Lara vai desconfiar Eu tinha que ter ido pra balar com você Ai não lavou, tinha rolar, não tinha jeito Lá em casa a gente ia se acabar Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu